Bolo de cenoura sem farinha de trigo e sem leite. Fica super fofinho, vocês irão amar. Mas antes de irmos para a receitinha do dia, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, porque o canal aqui está recheado de receitas tops, práticas, super econômicas e eu tenho certeza que vocês irão amar. Então já se inscreva, ative o sininho de notificações para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Também deixe aí no comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje e deixe o seu joinha. E agora bora lá para o vídeo para vocês aprenderem a fazer essa receita deliciosa aí na casa de vocês também. Comece adicionando no liquidificador 3 ovos inteiros. Aqui eu tirei a película da gema para evitar que fique com cheiro ou gosto de ovo no bolo. Adicione também duas cenouras médias picadinhas, que equivale a 190 gramas. Caso você não tenha balança, você pode picar e medir na xícara. Deu uma xícara mais 3 quartos da xícara de cenouras picadinhas. A medida da xícara é de 240 ml. Adicione também meia xícara de óleo. Você pode adicionar o óleo da sua preferência. Estou utilizando o óleo de soja mesmo. 80 ml de água, uma pitadinha de sal e uma xícara de açúcar. Tampe o liquidificador e deixe batendo tudo muito bem até essa cenoura se triturar completamente. Por uns 2 minutinhos você vai avaliando aí conforme o seu liquidificador. Em seguida, com o liquidificador ainda ligado, adicione uma xícara de fubá fino, que equivale a 150 gramas. Se o seu liquidificador não for tão potente, a partir desse momento você pode misturar tudo à mão mesmo. Tampe o liquidificador e deixe batendo por mais uns 2 minutinhos até a massa ficar bem homogênea. E por último adicione uma colher de sopa de fermento em pó para bolos. E deixe batendo ligeiramente por uns 30 segundos só para se misturar com a massa. Não precisa ficar batendo por muito tempo. Em seguida é só transferir a massa para uma forma untada com o óleo da sua preferência. Aqui eu untei com manteiga e polvilhei açúcar. A medida da minha assadeira é de 23 cm de diâmetro por 7 cm de altura. E é só levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Ou até você espetar com um garfão palito e ele sair sequinho, já vai estar pronto o seu bolo. E aqui o nosso bolo já ficou pronto. Olha só que lindão que fica. E fica, olha, maravilhoso. E quando ele estava mais morninho, eu desenformei ele. Olha só, gente, que maravilha que fica esse bolo. Assim que vocês fizerem na casa de vocês, volte aqui e comente o que que vocês acharam. Tenho certeza que vocês vão amar. E é ótimo também para quem tem alergia a glúten, né? E não pode consumir. Inclusive, eu tenho várias outras receitinhas sem farinha de trigo, bolos deliciosos. Vou deixar aí nos cards para vocês conferirem. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!